O que é o batismo no Espírito Santo? Muitas vezes nos perguntam o que é o batismo no Espírito Santo. Bem, essa expressão é bíblica. Jesus falou bem claro para os apóstolos, um pouco antes de eles subir ao céu, no dia da sua ascensão, está lá nos Atos Apóstolos, capítulo 1, quando eles perguntaram para Jesus, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles achavam que Jesus, agora ressuscitado, fosse fazer algo extraordinário, mágico, em que Israel voltaria ao apogeu do tempo de Davi e de Salomão. Porque os apóstolos pensavam que Jesus fosse restaurar o reino de maneira política. E Jesus disse, não, estou indo embora para o céu. Vocês vão voltar para Jerusalém, vão ficar em oração, lá no cenáculo, até aquela novena do Espírito Santo, até que vocês serão revestidos com o poder do alto. Como eu disse, vocês serão batizados no Espírito Santo. Bom, e o que aconteceu? Depois de nove dias que eles estavam ali em oração, no décimo dia, o Espírito Santo desceu sobre eles em Pentecostes. Foram batizados no Espírito Santo. A palavra batizar, que vem lá do grego, quer dizer mergulhar. Eles foram mergulhados no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo tomou posse, vamos dizer assim, da vida deles. E foi algo marcante. Porque eles estavam ali fechados no cenáculo, morreram de medo dos judeus, achando que os judeus fossem matá-los, porque tinham matado o Cristo. Mas depois daquela experiência em que eles receberam o Espírito Santo junto com Nossa Senhora, e aí é muito significativa a presença da Virgem Maria, esposa mística do Espírito Santo, eles ficaram corajosos. Pedro abre a janela do cenáculo e começa a pregar. E pregar com uma ousadia que é impressionante, porque eles estavam morrendo de medo. E Pedro fez um discurso tão assim, consistente, tão corajoso, dizendo para ele, vocês mataram o autor da vida. Se arrependam. E as pessoas, diz o São Lucas, nos atos apóstolos, ficaram com o coração compungido e perguntaram para eles, o que nós temos que fazer então? E Pedro disse, então, cada um de vós, se arrependam dos seus pecados e sereis batizados no Espírito Santo. Vocês vão ver, essa mesma experiência que aconteceu conosco vai acontecer com vocês. Porque essa promessa de São Pedro não é só para nós, é para todos. Então, o ser batizado no Espírito Santo, essa experiência que a renovação carismática católica vive intensamente, não é ser batizado de novo, não. Porque o batismo é um só. Aquele batismo que nós recebemos lá na pia batismal. O que é o ser renovado no Espírito Santo? É ser batizado no Espírito Santo, é isso, é ser renovado no Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo que está em nós, desde o batismo, desde, quem sabe, da crisma, mas que muitas vezes ele está, assim, sufocado em nós, por causa dos nossos pecados, ele tome conta da nossa vida. Então, para isso, o que é preciso? Antes de tudo, se purificar. É uma boa confissão, porque o Espírito Santo, como dizia Mons. Jones, ele está pronto para ocupar qualquer tipo de vaso, um vaso de plástico, um vaso, não sei, de vidro, de cristal, ele só não ocupa um vaso sujo, porque ele é santo. Então, essa experiência de ser batizado no Espírito Santo tem mudado a vida de muita gente. Eu sou testemunha disso há mais de 40 anos, andando por esse Brasil, andando pelo mundo, é uma experiência que vale a pena você experimentar, sobretudo num grupo de oração, numa experiência de oração, num seminário de vida do Espírito Santo. e muda a nossa vida. Mudou a minha vida, eu tenho certeza que vai mudar também a sua vida.